E aí galera, aqui é o Judo Beast, mais um vídeo, estamos aqui hoje com mais um vídeo de Clash of Clans e gente, estamos aqui hoje novamente e eu peguei muitas coisas aqui, mas antes, se ligue nesse bug, olha isso cara, tá tudo invisível, tá cheio meus exércitos aqui, eu até buguei mano, de tão bizarro E as aldeões também estão invisíveis, olha só, fica a sombra delas aqui vagando na vila, parece uns fantasmas bizarros, olha tá fácil, e até as torres do mago também estão invisíveis, as torres arqueiras, eu falei mano, que bizarro, não sei se vai sair atualização pra isso, mas foi do nada assim, ficaram invisíveis as tropas de tudo quanto é lugar, inclusive aqui da base do construtor também, foi a primeira coisa que eu vi, foi daqui, tá tudo invisível aqui, de tudo quanto é lugar, não tem os carinha do posto de guarda aqui, Tá tudo invisível, eu falei mano, what, what, falando nisso eu tô pando aqui, é, minha torre arqueira aqui para o level 5, que eu tô maximizando também, eu peguei aqui meu assador para o level 2 e a minha máquina para o level 3, e eu tô pando aqui tudo para o level máximo, esses foguetinhos aqui também, e o meu esmagador aqui, os meus esmagadores eu tô pando, meu multi morteiro também, porque eu tô precisando bastante deles, e bom, tô pando também da minha vila principal aqui para o level 5, O level 6, a minha torre arqueira, e caras, eu desbloqueei agora aqui o dragão, tô bem empolgado aqui porque saiu dragão, eu desbloqueei aqui o dragão para a gente, e eu já fiz aí uns 5 ataques e ele é bem eficiente, cara, e bom, é, eu tô aqui com, com o rei bárbaro, cara, e ele tá ajudando pra caramba, ele ajuda pra caramba, e também tá invisível, só parece a vida dele, tá tudo invisível, cara, e eu ganhei um ataque aqui, com, com tudo invisível, cadê, ó, ganhei aqui, com tudo invisível, até farmei um pouquinho ali, ele enchi, e tá, dei boi, deixa eu tirar esse tronco aqui, mano, olha isso, é muito bizarro, cheio de sombra, mano, muito bizarro, gente, bora fazer aqui o nosso ataque, pra ver se a gente pega alguma coisa, com as tropas invisíveis, tá bizarro pra caramba, velho, eu falei, mano, como assim, mano, como assim, mano, tá, bora atacar essa daqui mesmo, que já veio de primeira, ela é até boa, né, mano, beleza, né, por onde a gente ataca, bora, bora, bora atacar por aqui por cima mesmo, cara, ó, tem um morteiro aqui, bizarro, aqui do lado, bora matar ele primeiro, ó, fica tudo invisível, mano, não dá pra ver nada, só sai a flequinha, bora atacar logo por aqui, eita, mano, o que é, é dragão, mano, que isso, mano, é balão, é o que, mano, é balão, não sei, velho, não dá pra ver, como eu vou saber, tá, é balão, deixa eu tacar aqui essa cura, que eu não sei quem é que tá morrendo ali, não dá pra ver ninguém, cara, tá aqui o dragão ali, eu não sei o que vai dar, sai o fogo do dragão, é muito bizarro, eita, morreu toda a minha história, o meu esbalão, mas, beleza, a gente tá pegando aqui os elixir, nosso dragão tá vivo ainda ali, não, ainda tem bastante arqueira ali, tinha, na verdade, tá, a gente pegou bastante elixir, e, eu acho que a gente vai dar 50%, vai dar, vai dar 60 aqui, vai dar, vai tirar 2 estrelas, beleza, o dragão aqui vai tirar a torre, o, a, 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 o, seta da vila, tô muito com o Clash Royale aqui, mano, tô no caramba, beleza, agora ele vai tirar aqui esse, esse morteiro aqui normal, cara, me dá dono pra caramba, tem umas arqueiras que tão chegando pra ali, não dá aí nada, tá, quase que dá o último dano, e, beleza, a gente tirou 2 estrelas, e, gente, farmou aqui bastante elixir, tô precisando pra caramba aqui de elixir, pra upar meus quartéis, também, meus laboratórios, a gente pegou bônus aqui também, pra coletar aqui, beleza, mano, bom, eu quero upar aqui todos meus muros logo, pra fazer isso agora, eu vou mostrar aqui de novo meu layout, eu acho que eu mostrei sim, eu não coloquei o, o rei bárbaro aqui ainda, mas, beleza, bora definir como é ativo, e olha aqui, eu fico com todos os meus muros aqui, pra sair upando, porque eu não gosto de upar lá um por um, que às vezes eu upo um sem querer, só que depois de um tempo eu fui upando tudo de uma vez, né, de lá mesmo, beleza, olha, pra sair upando aqui, até acabar o nosso dinheiro, porque eu quero deixar a gente, a gente, né, seguro, o máximo possível, beleza, a gente ia pôr já aqui um monte, bora ver como ficou a vila, ficou mais upada, beleza, tá, o nosso rei bárbaro tá voltando aqui pra vila, ó, bem bizarro, mano, só fica a vida, olha isso, velho, chega ali, vai dormir, e vai sair as coisinhas de sono, mas aí não vai tá dormindo, porque não tem ninguém ali, bem bizarro, cara, eu vou aqui pra nossa vila secundária, eu não tô jogando muito nela, porque eu tô perdendo pra caramba, eu vou aqui gemar essa torrequeira pra gente jogar logo, beleza, bora fazer o nosso ataque aqui, eu tô, eu voltei com o bebê dragão, porque aquelas coisas estavam muito chatas, mano, mas, descarrega aqui, pra gente, beleza, bora usar aqui nosso carrinho de canhão e tá nível 7, cara, eu já upi pra caramba ele, mas, beleza, bora, bora tacar por aqui por cima, tacar aqui, nossos, mano, até aqui tá invisível, aqui é pior, cara, dá nem pra gente saber, beleza, né, mano, beleza, tacar aqui, tacar aqui, não dá nem pra ver as bombas, né, pior, né, beleza, velho, onde é que tem os carrinhos, a gente só vê quando leva a dona, beleza, cara, beleza, muito bizarro, cara, ali, ali, ó, a máquina de batalha atacando aqui o multi-morteiro, agora chegando aqui, não, ela não tava atacando o multi-morteiro, se não, ela ia atravessar, beleza, tá, tiramos a centena da vila aqui, deu bastante dano, caramba, velho, tá ganhando aqui com as tropas invisíveis pra caramba, porque não tava assim antes, não, beleza, velho, beleza, beleza, quem é que tá aqui embaixo, acho que não tem mais ninguém, é, todo mundo morreu, beleza, tá, a gente vai ganhar ou não, acho que a gente ganhou, cara, ou não, tá, bora expectar aqui o cara pra ver como ele tá, beleza, beleza, tá linda, tá linda, tá linda, tem uma tropa ao redor, tá, é nível 5, tem muita desmontagem com isso, tá, ele tá correndo só a cozinha ali da máquina de batalha, que tá dando pra caramba, velho, ele dando a máquina de batalha ali na coisa, no centro da vila, tá, ele não vai ganhar, ele não vai ganhar, provavelmente não ganhou, beleza, a gente ganhou aqui, de boinha, beleza, cara, ganhamos aqui, de boa, cara, bora acelerar aqui com a nossa torre de relógio, pra fazer mais rápido, cara, eu quero maximizar aqui a nossa vila, bora, bora ocupar aqui esses muros, que eu quero parar o futuro, mano, tô loucão, beleza, bora fazer aqui, descarregar aqui a nossa, nossa máquina de batalha, e carregou a nossa máquina de batalha, bora fazer o nosso ataque aqui, novamente, beleza, beleza, mano, eita, velho, olha essa vila, mano, vila cheia de assador, de caramba, bora atacar por aqui por cima, porque esse esmagador dele tá, tá, tá com nada, vou atacar aqui, esses coisinhos aqui, eu não sei nem pra onde estão focando, mano, só dá pra ver a mirinha, os gigantes focaram ali naquele, como é, cadê o resto do gigante, mano, que eu não sei, tal de um gigante voou ali pra longe, o, o, a máquina de batalha foi ali, tá ali no aqui de canhão, o outro foi ali pra dentro, agora vai tirar ali, sei lá, o esmagador, beleza, cara, não sei o que tá acontecendo, mas beleza, o que que tá acontecendo? beleza, vai dar um dano ali, e tirou o esmagador, quem é que tá aqui, cara? não sei, mano, eu sou uma arqueira, uma arqueira GGzinho, já que tem aquelas torres arqueiras ali, que eu esqueço que tem arqueira também, beleza, é, tiramos uma estrela aqui, tá, a gente perdeu essa, o cara deu duas estrelas ali, bora fazer aqui o nosso ataque, pra ver se a gente ganha essa daqui, porque essa daí foi meio ruim, né, tá, 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 não bora atacar aqui por baixo, bora fazer o seguinte, atacar aqui, beleza, cara, atacar aqui logo os gigantes, e foi, tá por aqui, beleza, atacar aqui embaixo, essas arqueiras, pra atirar aqui nos coisas e dar mais porcentagem a mais, né, que é sempre bom ter porcentagem a mais, ou seja, a nossa máquina de batalha tá morrendo, mas ela tá tirando ali do centro da vila, a casa do construtor, beleza, que gizinho bonitinho, tem um carro de canhão aqui do lado, beleza, o carrinho de canhão ali tirou a Tesla, agora vai tirar aqui esse depósito, e o monte de morteiro ali vai matar, corre carrinho, tá, ele quase morreu, mas não morreu, morreu agora, é, vai ficar pra morrer, bora cancelar aqui, e a gente ganhou com 84%, essa foi boa, essa foi até boa demais, beleza, beleza, tá muito bizarro esse daqui de ficar invisível, as tropas, bora fazer o nosso último ataque aqui, pra ver se ganha, caramba, outra vila difícil, mas tudo bem, tudo bom, beleza, bora, é, atacar aqui por cima, beleza, bora atacar aqui, esses, bombardeiros, tá, um tem um de tons de bombardeiros, vai perder muita vontade, porque os gigantes, deram, dando ali, já, não vou dar o dono em 200%, você deu vontade, aqui, tá, os gigantes tão aqui, e as garqueiras já morreram, beleza, cara, beleza, tá, o, o carrinho de canhão colou na torre, dois, dois carrinhos de canhão colaram na torre, e gg, tirou ali, o esmagador, bonitão, tá, tirou ali também o outro, estamos totalmente com vantagem aqui, beleza, cara, vantagem está com a gente, tá, a gente perdeu agora, morreram ali os bichinhos, beleza, cara, a gente está ganhando todas, eu acho que aquela torre aqui, eu fiz vantagem pra caramba, mano, pra caramba demais, beleza, cara, belezura, tiramos as três machadinhas aqui, e, beleza, pessoas, eu vou deixar o vídeo por aqui, tá muito bizarro esse bug, comenta aí, se alguém também, aconteceu esse bug com vocês, porque tá muito bizarro, se aconteceu comigo, ainda não achei alguém, que aconteceu também esse bug, mas beleza gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixe seu like aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal, se não for inscrito, mas, é isso, um beijo, abraço, e, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho